Já pra fora do Brasil e não sabe inglês direito, vou te falar umas frases essenciais que você precisa saber. Tá. Bom, a primeira é pra você que justamente quer pedir uma dica, você vai falar I want a dick. Vou agradecer por uma dica. I want a dick. Thanks for the dick. A segunda é pra vocês que vão no lugar e querem pedir uma Coca-Cola. Eu sou a Darinha Saudável, não faço parte desse grupo, eu valorizo a minha vida. Mas pra vocês que gostam dessa Coca-Cola... Dica é dick. Vocês vão falar assim. I want a dick. I want a cock. I want a cock. I want a big cock. I want a big cock. A terceira dica é pra você que gosta de tirar foto, mas a pessoa que tá com você não consegue focar direito. Você vai virar pra ela e vai falar fuck me. É uma ótima dica. Fuck me. Quarta dica pra você... Ela tá zoando, ó. Fuck é foder. Me foder. Me foda. Ela tá falando. Foi no restaurante e comeu demais. Você vai falar I come too much. I come too much. E é isso, Dona? Uma dica. Olha, ensina o meu bem. I come too much. Aquele ali parece ser real. Mano. Tchau. Alessandro.